A regra do 4x4, explica pro pessoal de casa aí, que tá chegando agora no Bande Esportes, como é que vai funcionar, a rede é um pouquinho mais baixa, fala aí Guilherme Nozzi. É, basicamente, em questão de livro de regra, a mesma coisa. A regra do futebol, que vem espelhada da regra do vôlei de praia, a única diferença é que a rede, ao invés de estar 2,20 do chão, como a gente tem 4 jogadores em cada lado da quadra, a rede fica a 2 metros do chão, pra que os ralis sejam mais intensos, pra que haja mais troca de ataques e defesas, e esses caras possam mostrar pra você toda a plasticidade do futebol, através da tela do Bande Esportes, Circuito Futebol é Brasil Esportes da Sorte, trazendo esse desafio 4x4, que com certeza vai tirar você do sofá, essas 9 horas de domingo, pra gente começar com muito futebol nesse domingão pra você. É, no momento em que os atletas vão entrando em quadra, tá aí o time Rato. Rato, Preto Mágico, Pato e o Salsa. Este é o primeiro time a entrar em quadra, time Rato. Do outro lado, temos aí já em aquecimento ali o Joãozinho, aí o capitão do time, o Paulinho. Aí o Joãozinho Black entrando. Ovelha, ovelha lá de Aracaju, é o pescoço de aço. E o Juninho Saldanha, também entrando em quadra. 4 atletas profissionais, 8 atletas, aliás, profissionais, de altíssimo nível. A gente pode esperar desse jogo, Guilherme Nozzi, é muita pancada aí pra baixo. Ah, isso você pode ter certeza. Do lado de cá eu já vejo dois grandes atacantes. Um deles, Jefferson Rayan, esse garoto aí que tava passando a mão no nariz. Você vê agora o Joãozinho Black, que já é um excelente defensor. E esse aí que tá na tela pra você, é o Juninho Saldanha. Um grande exímio atacante. Ataca muito bem, sobe muito, bloqueia os ataques de uma forma particular. Ele sobe pra bloquear de testa. É impressionante o que esse rapaz faz. Então você pode aguardar, meu amigo. Uma exibição sensacional do esporte mais encantador do Brasil. Vai começar a bola, vai subir. Bande Esportes pra você ao vivo. Aí já vem pro primeiro Jaque no primeiro voo ali. O Preto Mágico pra abrir o placar 1x0, time rato. É isso aí que eu tava falando agora há pouco sobre a rede um pouquinho mais baixa, né? Dois metros de altura, o Preto Mágico aproveitou bastante. Aí trabalha a bola, Joãozinho Black. Sobe pro ataque Saldanha. Faz a defesa aqui o Salsa. Subiu, atacou ali o Pato na paralela. A bola volta. Pato, Preto Mágico. Vem pro Jaque. Aí é o segundo ponto do time rato, 2x0. Ali na tela você vai ver de monte, hein? É só você ficar ligadinho em todos os lances. Porque a emoção já tá começando. E esses caras são os responsáveis por ela. Saque ali do rato. Joãozinho. Paulinho. Só escorou. Deu defesa. Preto Mágico. Subiu de novo o Preto Mágico. A bola volta. De novo o Preto Mágico. Mais uma defesa. Joãozinho. Saldanha. Subiu pro bloqueio. E o Pato subiu ali pra tentar o bloqueio. A bola vai pra fora. É o primeiro ponto do time Paulinho. É pra você que ainda não tá tão familiarizado. Eu vou te explicar. É ataque e bloqueio de Shark. Loucura ou não? É o futebol no mais alto nível na sua tela no Band Sports. Aí já sacou ali o pescoço de aça. A recepção não foi boa. Subiu pro pé. Toca na rede. Ali o Joãozinho. Ele já cai ali dizendo que não foi, hein? Arbitragem de Mauro Pereira. A ponta rede do Joãozinho. 3 a 1 é o placar. Salsa no saque. Joãozinho. Sobe Saldanha. Tem defesa. Vem pro ataque o Pato. Pro pé. Defende Paulinho. Na chilena o rato. Volta de primeira no cheque. O... O Paulinho subiu ali, ó. Pra baixo o Júnior Saldanha. 2, 3. Linda bola, Alexandre. Do Juninho. Agora ele aproveitou essa bola que voltou de graça. Como eu bem havia dito. Um excelente atacante. Júnior Saldanha. Ele que vai movimentar no seu pé direito. Vai subir mais um. No placar tem time Rato. 3. Time Paulinho. 2. Saldanha no saque. Aí o Salsa. Preto mágico. Subiu pro Shark. Pato virando mais um ali no Shark Attack. 4 a 2. A virada de quadra, né, Guilherme? Isso. Importante você ter tocado nesse assunto. Porque é uma das regras, né? Que vem do vôlei de praia. A cada seis pontos jogados, há mudança de lado de quadra. Pra que haja as mesmas condições durante toda a partida. Um spot naturalmente outdoor. Hoje tá sendo jogado em dor. Mas as regras prevalecem. Subiu ali pro ataque. O Júnior Saldanha. Só afirmando aí, mostrando pra você de casa o que o Guilherme Noso falou no início da transição. O Saldanha tem uma impulsão impressionante. Ele sobe, solta a marretada ali com a cabeça. Faz o ponto. 3, 4. Team Paulinho tem 3. Team Rato tem 4. Saque ali do Joãozinho. Na rede. É, o Joãozinho dessa vez tentou tirar o peso da bola. Tirou demais. A bola acabou ficando na rede. Nada a ver com isso. Tem o Pato, Preto Mágico, Rato e Salsa. Ponto deles, 5, 3. Pato. Sacou ali o Pato. Joãozinho. Saldanha. Ficou longe da rede. Mesmo assim, inteligente. Ele acha um espaço vazio na quadra. Que não é fácil achar, né? E consegue ali o ponto 5x3. 5x4. 4x5, na verdade. Não é fácil de jeito nenhum, Alexandre. Mas ele viu bem o espaço vazio no fundo do quadra. Mal posicionado estavam os seus adversários. Ele colocou a bola com inteligência e visão de quadra. Júnior Saldanha, que é cria do Litoral Paulista, região de Santos. Tá hoje aqui em Goiânia. Junto com esse cara aí, ó. Paulinho, lá das Alagoas. Aí, Paulinho. Salsa. Subiu o Preto Mágico. Levantou. Pato. A bola toca na rede e passa. O que acontece muito, quando esse jogo não é tão habitual. É tipo um desafio, conforme a gente tá vendo nessa tela pra você. É isso aí, ó. O meio da quadra, às vezes vazio, sem a marcação necessária de estratégia definida. Saque ali sensacional. Bola de graça. Voltou. Tem contra-ataque. Vem o Pato. Ele sobe. Ele ataca. Bola no fundo. Paulinho defende. Joãozinho levanta. Subiu ali o Saldanha. O Preto Mágico cresceu ali pra cima do Saldanha. Ele toca na rede. É ponto do time. Mirato. Mirato. Buscou a maior diagonal no Saldanha. vem pro ataque do Saldanha. Vem pro ataque do Saldanha. na linha, o Rato. O Rato buscou mais um. O Rato buscou mais um no chão. vem o Salsa, lá de São Paulo, aqui em Goiânia, no Circuito Futebol Brasil Esporte da Sorte. Ovelha. Joãozinho. Subiu ali o Saldanha. O Preto Mágico mais uma vez subiu ali pra tentar fazer o bloqueio, fechar a porta. A bola cai lentamente na quadra do time Rato. 6'12". Aí mais uma virada de quadra. Aí o Rato no detalhe, o capitão do time. Conversa ali com o Salsa. Vem pro saque Saldanha. Rato. Preto Mágico. Vem o Pato. Pancada. Paulinho. Ele defende. Joãozinho. Saldanha. Bola lá no fundo. Força demais. A bola vai pra fora. Força demais o ataque. Bola pra fora. 13 a 6. Saldanha tava reclamando alguma coisa ali dessa marcação. De defesa, né? A bola não tá chegando tão bem pra levantada. Consequentemente ele não tem conseguido atacar tão bem. Joãozinho. Subiu ali o Saldanha. Só escorou, encostou. 7'13". É o desafio 4x4. No Circuito Futebol Brasil Esportes da Sorte ao vivo. Pra você meu amigo, minha amiga do Bande Esportes. Sacou Joãozinho. Rato. Tentou uma bola ali de primeira pra surpreender. Volta Joãozinho. Vem buscar. Saldanha ataca. Na defesa ali o Salsa com a coxa. Pato vem pro ataque. Juninho. Essa não volta mais. É mais um. É o décimo quarto ponto. Abre o sorrezão aí o Rato. Em vantagem no placar o seu time. Você vê que o Pato dessa vez precisou só usar da destreza e inteligência, né? Nem foi da força. Balançou na diagonal. Complicou a defesa adversária. Fez mais um. Vantagem muito boa. 14 a 7. Joãozinho. Areia fofa. Ele consegue subir demais e colocar a testa acima do bolo superior da rede. É impressionante, né, Guilherme Nozzi? Além, é claro, da impulsão dele, que é impressionante, é a coragem, né? De encarar um 44 ali na frente. Tem que ter muita coragem. Vem pro ataque ali o Pato. Tentou de novo ali o Saldanha e o bloqueio. Só que dessa vez o Pato tira pra paralela. É o décimo quinto ponto. 15 a 9. É o placar do jogo. E o pior de tudo, Alexandre, é nem o 44 ali. É se passa e a bola não pega na testa, pega no nariz. Ai, papai. Rapaz vai espirrar o dia inteiro. É muita ousadia misturada com atitude desse garoto aí, ó. Jura Saldanha, jogando contra o Fernando Rato. Aí o Joãozinho. Bola ali pra cima do Rato. Subiu ali o Preto Mágico. Na segunda bola. Pra fazer o décimo sexto ponto. 16 a 9. Time Rato. Abrindo vantagem. Acelerando rumo à vitória. Aí o Joãozinho. Bola ficou baixa ali. Já chegou reclamando o Saldanha. O ataque é do Pato. Ele sobe com o pé. O Saldanha vem de cheque na primeira bola. De graça. Joãozinho. Saldanha. Vem Joãozinho pro Shaq. Bola vai pra fora. É o décimo sétimo ponto. Posso estar errado ali, mas acho que viu um desvio no pé direito do Preto Mágico. Mas segue o jogo. Bola dessa vez foi lá no teto do ginásio, Alexandre. E fecha o primeiro sete, time Rato. 18 a 9. Fecha o sete. Um sete a zero, time Rato. É, formato de desafio do Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte. Sempre melhor de três setes. Os dois primeiros de 18 pontos. Caso haja necessidade de um terceiro, será disputado no sistema de tiebreak até 15 pontos. Ou, em caso de empate, em 14 a 14. Até que uma das duplas abra dois sem limite de pontuação, Alexandre. E aí, no corner aí do Rato, aí o Juninho Saldanha, visivelmente nervoso. O Saldanha gesticula muito ali com o seu time. O Saldanha aqui é um atleta muito competitivo. Aí, o Joãozinho cabisbaixo, Paulinho, o Ovelha. Júnior Saldanha. Esse é o time Paulinho. Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte, direto de Goiânia. Goiás! É o desafio 4x4 ao vivo e exclusivo para você, meu amigo ou minha amiga no Bande Esportes. E aí, o Rato orientando o seu time. Ele que é o capitão. Rato, lá de Brasília, Distrito Federal. Aí, Paulinho conversando também como capitão que é. Tentando organizar a casa. Recalcular a rota. Para tentar buscar o jogo contra esse time aí, ó. E já fecharam o primeiro set. Aí. 1, 2, 3, time Rato. E a corneta, ela é instantânea, né? Na hora que ele grita, a galera que está junto da área dos atletas aqui já deu aquela cornetada. Nada saudável e bem masculina. Aí, voltando para a quadra, já os times. Já em quadra, querendo o jogo. Time Rato, agora sim. Vem entrando em quadra aí. O time do Paulinho. Primeiro set. Fechou com certa tranquilidade e facilidade o time dessa fera aí, ó. Do Rato. E é ele que começa sacando. Sempre uma batida muito forte. Aí o Rato. Bola vai subir. Já autorizado. Saca ali o Rato. Vem para o ataque ali o Saldanha. Toca na rede preto mágico. Abre o placar. O time Paulinho. Um a zero. Tem que fazer diferente nesse segundo set, pelo menos, para tentar forçar um tie-break. Para você, meu amigo, minha amiga, ligado, assistindo o desafio 4x4. Circuito Futebol do Brasil Esporte da Sorte. Tem que cada vez mais entretenimento, né, Alexandre? É verdade. Cada vez mais. É o esporte que mais cresce no Brasil. Um a um, tudo igual. E você, meu amigo, minha amiga, que é de Goiânia. Do nosso estado de Goiás. Aqui das regiões parecidas de Goiânia. Se você quer acompanhar essa turma aí, ó. Ao vivo, em loco. É só chegar aqui no Moreira Esporte. E você consegue acompanhar essas feras aí. Olha o preto mágico. Ele subiu. Tem defesa. Joãozinho. Vem, Joãozinho. Vem para o Shark. Vem para o pé. Vem para o ponto. Bola no chão. Bola para baixo. 2x1. Não sei se foi combinada essa defesa do Rato, que ele tenta buscar no meio da quadra. Mas acho que essa bola estava mais para o Salsa do que para o próprio Rato, que tentou, como se diz na gíria do futebol, suicídio na defesa. É isso. Suicídio. Faço muito isso, viu, Guilherme Nozzi, quando eu jogo. O tempo todo. Olha o pato. Esse aí não faz tanto. O que ele faz é esse ataque. Essa patada para baixo. Jogo empatado. 2x2. No saque ali o preto mágico. Joãozinho. Saldanha. Atacou. Tirou o peso. Inteligente. No vazio. Você disse bem, Alexandre. Você disse bem, Alexandre. Tirou o peso e foi muito inteligente. Colocou a bola no espaço vazio para poder fazer mais um ponto. Está tudo igual. Não é o melhor. O time Paulinho tem três, o time Rato tem dois. Preto mágico. Preto mágico. Subiu ali o pato. Faz o ponto. 3x3. Boa bola que virou agora o Jefferson Rayan, de Alcunha, Pato. Ele que é de Brasília, atleta profissional de futebol. Ele está aqui nesse desafio. Placata 3x3. Circuito de Futebol do Brasil, esporte da sorte. E foi ele aí que colocou a bola para o alto. Quem vem para o ataque é o Saldanha. Bola lá no fundo. 4x3. Neste segundo set, Guilherme Minoso, o time Paulinho vem com mais garra, mais foco, não deixando o time Rato escapar. 4x3 à frente aí no placar. É só o começo do segundo set. E como eu disse no começo de tudo, dessa transmissão, eles têm que fazer o seu melhor dentro de quadra para levar o troféu desse desafio. Subiu ali o Pato. O Preto Mágico subiu para tentar o bloco e não consegue. 4x4. Guilherme Minoso, explica para o nosso telespectador, nosso amigo e amiga do Bande Esportes, como é que funciona a sequência do saque. Para a galera que acompanha o vôlei, é aquele giro, né? Roda e aí vem sacando. Explica para a galera. Isso. Diferente do vôlei de areia e vôlei de quadra, ele não tem posição guardada em quadra. O que acontece? Cada atleta tem uma numeração junto à mesa. Time 1, time do Rato, Rato número 1. Time do Paulinho, Paulinho número 1 também. E assim, subsequentemente, número 2, número 3, número 4. A sequência do saque vai seguindo conforme os números. Saca 1, saca 2, saca 3, saca 4 e assim sucessivamente. Tanto de um lado quanto do outro. Espero que tenha ficado claro, Alexandre. Claríssimo, perfeitamente. Como sempre, Guilherme Nozzi trazendo no detalhe as informações, explicando aí como funciona o saque. Sacou o Rato. Sacou bem. Ovelha ajoelhou para tentar fazer a recepção, não consegue. Está aí abrindo 3 pontos o time Rato. Você viu no finalzinho do primeiro set o estrago que fez o Rato quando passou pelo saque, né? Ele tem uma batida diferenciada e vem de novo para tentar ganhar mais um no saque. Saldanha vem para o ataque. Pancada para baixo. Salsa. Salsa escora ali com a chapa. Subiu Saldanha. Bloqueou. É a dele. É o bloqueio. É a força na impulsão. 5 time Paulinho, 7 time Rato. Essa ele precisou fazer só a sombra ali, Alexandre. Acabou errando a execução do saque. Ataque o Preto Mágico. Ponto do time Paulinho. A mesa acaba de corrigir ali. Quem vem para o saque agora é o Paulinho. Com a bola na mão. Vai movimentar. Mais um saque. Salsa. Aí Preto Mágico. Vem o Pato. Faz a defesa ali. Saldanha. Ovelha. Juninho. Vem de graça. Rato. Preto Mágico. Subiu ali para o saque. Subiu para fazer o ponto. O Pato vem para o saque. Ataque. Vira mais uma. 8 a 5. Você vê no detalhe do replay aí que o Rato pediu desculpa para o Salsa. Por ter entrado na bola dele de defesa. Mas pelo menos fez um bom passe. Primeira bola. Bem levantado. O ponto do time Rato. Eles tem 8. E vem o Salsa para o saque. Aí Salsa. Vem Saldanha. Subiu ali para o ataque. Escorou na chapa. Salsa. A bola volta de primeira. Preto Mágico. Salsa. Sobe para o ataque ali o Preto Mágico. Vem para a paralela. Deu defesa ali do Paulinho. Saldanha não consegue colocar a segunda bola para o alto. É mais um ponto. É o nono. 9 a 5. O time Rato. Eles contam com o desentendimento do time Paulinho. que não está se encontrando. E não está conseguindo colocar a melhor estratégia nesse jogo. Nesse primeiro desafio da manhã para você. Quem não tem nada a ver com isso é o time Rato que vai abrindo no placar. Joãozinho. Saldanha. Para baixo. É ponto. Do time Paulinho. 9 a 6. 6 a 9. Saque agora ali é do Ovelha. Pescoço de aço aí no detalhe o Pato. Aí é da Lebol. Saque do Ovelha. Salsa. Trabalhou bem com a chapa. Vem para o Shark Attack ali o Pato. Vira mais uma. O Pato virando todos os ataques. Aproveitando bem as levantadas que estão na pinta para ele. Olha aí o replay. É um Pato excelente atacante. Assim como o Salsa. Dois pontos atrás você viu a dificuldade que teve o Salsa para executar uma levantada. Ele está tão acostumado nesse tipo de jogo atacar. Joga no fundo do quadro e às vezes sobe para atacar aqui. Na hora que precisou levantar, Alexandre. Ficou todo torto em quadra. Mas deu tudo certo. O time dele segue ganhando. A vantagem do placar é confortável. 10-6 para o time Rato sobre o time Paulinho. E agora ali o Pato bloqueando o ataque do Saldanha. Saldanha reclamando ali com a arbitragem. Reclamando que foi rede. Nada a marcar. Jogo que segue. 11 a 6. Time Rato no segundo set também sobrando. Aí ele subiu para o ataque. Joãozinho vem para o bloqueio. O Pato a bola vai para fora. É time Paulinho fazendo o sétimo ponto. Aí no replay. Joãozinho subiu para tentar bloquear. A bola foi para fora. É, mas você vê que a bola do time do Paulinho não está caindo, né? Eles estão contando com o erro. O ataque não está sendo tão agressivo. Tem bloqueio toda hora. Isso vai minando a confiança do jogador que precisa nesse momento reverter um placar que não está muito fácil. Bola veio de graça. Na segunda bola, Joãozinho aproveitando para diminuir a vantagem. Cai para três pontinhos apenas. Quase foi traído pela matemática do meu amigo Alexandre Garcia, mas deu tudo certo. Olha o Paulinho. Aliás, o Pato subiu para o ataque. Vem Saldanha. Joãozinho, bola lá no fundo. De novo o Pato. Paulinho. Bola toca na rede. Joãozinho devolve. De graça. Vem para a segunda bola aqui. O Pato solta a pancada. Faz mais um 12x8. Ele é muito forte. E esse ataque que ele faz, olha só como ele imprime muita velocidade e força no cabeceio. Paulinho ainda tentou se jogar para buscar essa bola, mas não conseguiu não. O Pato solta a pancada. Aí, o Ovelha. Joãozinho. O Saldanha atacou. Deu defesa. Tem contra-ataque. Tem bola dentro. Tem bola boa. O Pato, se tivesse aqui hoje o cara do jogo, seria o Pato virando todas. Com certeza. Um baita atacante. Jefferson Rayan é o nome da fera. Ele está aqui mostrando para você habilidade, força, técnica, destreza, inteligência. Tudo isso é o Futebolha para você na tela do Bando Esportes. Joãozinho. Saldanha. Com raiva. Subiu ali gritando. O Saldanha. Ataca bem. Ataca forte. 9x13. Faz o nono ponto. Tenta buscar ainda uma reação nesse segundo sete para forçar um tiebreak. Mas a situação está bem confortável para o time rato. Sacou o Joãozinho. Salsa. Preto mágico. Subiu ali para o bloqueio. A bola do Pato, mais uma vez, cai do lado de lá, da quadra dele, fazendo o ponto. Bola no chão. 14x9. Bando Esportes. Para você ao vivo, o maior e melhor esporte que cresce. É o esporte que mais cresce no Brasil, o futebol. Hoje, desafio 4x4. E olha só, está chegando. Décimo ponto no placar. Virada de lado de quadro. 24 pontos jogados até então. Múltiplo de 6, você já sabe, né? E olha só o que faz o Preto Mágico. Ele pega a bola, defende e olha para o outro lado. Não é mágico à toa, né? A alcunha dele, que é de Ilhéus, na Bahia, nosso país. Tão grande e com incontáveis talentos nesse esporte totalmente brasileiro. Preto Mágico. Ele quer uma grata revelação e surpresa, né? No circuito, no cenário nacional. Um cara que realmente faz jus ao apelido. Muito habilidoso, joga demais. 10x15. 15x10. Salsa para o saque. Aí o Salsa. Joãozinho. Bola passou. Saldanha ameaçou ali a subida. A bola rola sobre a fita. 11x15. É, parece que o Preto Mágico estava meio sonolento, né? Acho que não acordou ainda. 9x30 nesse domingão, olha lá. Viu a bola, mas acabou não conseguindo fazer a movimentação para fazer a defesa. Nada a ver, tem com isso o Ovelha, mas agora ele devolveu a gentileza. Dormindo de um lado, dormindo do outro. O Ovelha acabou errando, sacando. Na rede, a bola não passou. O Preto Mágico tem o saque. O Ovelha ali no saque anterior tentando forçar tudo. Entregou o ponto ali de graça. Joãozinho levanta, Júnior Saldanha. Vem aqui com a chapa, o Salsa faz a defesa. Pato. Bola volta. Rato. Preto Mágico. Subiu o Pato. Encarou ali o bloqueio duplo. O Pato sobe, encara o bloqueio duplo e coloca para o lado de lá. É, o cara do jogo. Pato. Vários ataques. Muita variação. E várias bolas no chão, vários pontos no placar. E é match point. Subiu ali o Pato para o bloqueio. A bola passa, é ponto do time Paulinho. Ainda assim é match point para o time Rato. É só colocar no chão, Alexandre. Esse é o momento mais confortável até então para o time Rato. Basta colocar no chão, confirmar o ponto e ganhar o primeiro desafio. Que saque ali do Saldanha, meu amigo Guilherme Nozzi. Ele soltou a pancada aqui para cima do time Rato. Faz o ponto, olha o replay. Salsa viu estrelas, meu amigo. É, e esse saque aí para cima do Salsa foi caseiro. Salsa e Saldanha treinavam junto até pouco tempo lá no São Paulo. E eles se conhecem bastante. Esse cara aí tem uma batida diferente. Agora ele força. Sensacional, que loucura. Que saque do Saldanha. O primeiro a pancada. Agora ele tira totalmente o peso. A bola cai direto na areia. É esse 14-17. Ainda assim é match point. Mais um saque forte. Dessa vez tem ataque do Pato. A bola toca. Volta. Pato. Vem ele. Vem o Pato. Ele sobe. Deu defesa a Saldanha. Devolveu de primeira. Preto mágico. Pato pediu lá em cima. Subiu. Tirou. E fecha o jogo. Pato fecha a partida. O cara do jogo. Crack da partida o Pato. Olha só como ele foi bem nessa diagonal curta. Conseguiu colocar essa bola no chão. E mandou bem demais. Demais durante o primeiro e o segundo set. Ganhando esse jogo 1x0 para eles. Primeira vitória da dupla ou melhor do time. Rato.